Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui no DBO Game, né? O meu jogo, obviamente. E hoje eu tô aqui com o Ubi, galera. Vou fazer alguns vídeos nesse estilo daqui. Eu já vou pré-programar eles. Inclusive, eu já vou deixar sempre na descrição três personagens pra vocês escolherem pra ser o próximo. Tô aqui na última transformação do Ubi. O Ubi praticamente apareceu em Dragon Ball GT, Dragon Ball Z no finalzinho, né? Que ele lutou contra Goku. E no finalzinho agora do Super, ele teve uma aparição. Eu não acompanho o mangá, mas ele teve algumas aparições sim. Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. O Ubi praticamente tem as habilidades baseadas no Majin Buu, né? Vocês sabem que ele é a reencarnação do Majin Buu e tudo mais. Essa última transformação que eu tô com ele aqui é a do Xenovess. Mas eu vou deixar... Xenovess no caso é um Reborn que tem aqui no nosso servidor, né? Que é o último Reborn. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês verem como é que faz esse Reborn, inclusive. E vai tá passando na tela aí as transformações do Ubi. Então bora lá, né? Bora dar... Como eu já vou deixar na tela pra vocês verem as transformações anteriores do primeiro Reborn. Agora a gente vai pra os Trainings ali que eu vou mostrar pra vocês como é que é as magias dele. Esse efeito branco que tá saindo aqui dele é o buff, tá? Todas as vocações agora tem buffs, level 200 e o último é o level 700. Primeiro buff, eu vou mostrar todos. Deixa eu desativar aqui. Esse vermelho que tá saindo dele ali é por causa desse item aqui, galera. Desse item aqui, ó. Tá? Beleza. Então bora lá. Force Regeneration é a regeneração também, level 700 dele. É a melhor regeneração que tem. Toda vocação eu coloquei padrão pra ter isso. Então bora lá. Então sempre usem as últimas, galera. Ah, qual é a melhor? A Great ou a Divine ou a Force Regeneration. É óbvio que é a de level maior, né? Isso é bem óbvio. Mas bora lá. Mukamehameha é o canudo que ele tem aqui. Beleza? Padrãozão. Quem gosta de canudo. Aí ele invoca o Kid Goku pra ajudar ele. Eu coloquei o Kid Goku, galera. Deixa eu mostrar esse preto aqui. É aquele Goku do GT, tá ligado? E no GT eles tiveram uma troca de relação bem maior. O Ubi e o Goku, né? Então eu coloquei o Goku do GT pra ser o Summon dele pra ajudar. E aqui, essa magia aqui é o Reflect. Ele reflete 90% do último dano recebido. Beleza? Eu ainda penso em colocar outra magia pra Ubi, velho. Eu tô pensando ainda aí. Updates futuros podem aguardar que ainda vem novidade. Aí, beleza. A magia level 250 do combo. Deixa eu tirar aqui o Goku. Digita Kai. A magia do primeiro do combo é essa daqui, que é a Mystic Breach. Isso aqui eu não inventei, tá galera? Eu tentei pegar realmente do anime. Mystic Breach. Se você procurar no Google, você vai encontrar. Eu vou deixar uma imagem aí pra vocês verem o que é que eu quis retratar. Tipo um assopro que o Buu tem, tá ligado? O Ubi também tem. O máximo que eu consegui reproduzir de assopro foi isso daqui, cara. Vou mostrar pra vocês. Vai tá passando aí na tela. Pink Bottle. Aqui é a magia dele, né? De tiros. Acho bem bonita, velho. Na moral. Eu adoro esses efeitos aqui. Acho bonito demais. Majin Tsuyousa. Fica bem bonito com esse efeito, ó. Mas essa magia, ela é inferior à Divina Strong. Então assim, por conta de ser melhor, é melhor você usar a Divina Strong, beleza? Quando você chegar no level, né? Até você chegar no level 700, você vai ter que usar essa daqui. Porque as duas são bonitas. E por último, Pink Bakuhatsu. Não tem muito o que inventar, né? O padrão dos combos aqui do DBO é uma magia diária, uma magia 200, que é a de vários tiros, uma magia 250 pra combar e a 600, tá ligado? Queria pedir, galera, que vocês já deixem o like aí pra ajudar essa nova série aqui no canal. Vou deixar alguns vídeos prontos, como eu falei. Peço que vocês votem aí na descrição, que vai ser bem importante pra gente continuar essa sériezinha aqui no meu próprio servidor. Esse personagem aqui é frio, vocês podem criar ele no site. Então, basicamente, o chá vai ser composto assim, ó. Então, se eu tô aqui com uma conta level... Deixa eu ver que level eu tô... 724, beleza? Eu já tô reborn, já botei VIP Power pra ele ter life de vocação VIP. Pra quem não sabe, tem como você usar um item que você consegue free aqui dentro do servidor pra transformar seu personagem em uma vocação VIP. Uma vocação do site ser uma vocação VIP. Isso pode fazer com as de quest também, com as de... É... De farm. Eu vou mostrar pra vocês ali. Deixa só a gente concluir isso daqui, que aí em seguida eu já vou mostrar. Aí vocês fazem aqui o combo, ó. Saigo Energi. Level 600. Aí a magia 250 aqui. A magia 200 aqui. Aqui não fica nada. No caso do Buu, esse é o combo. Tem gente que coloca o Kamehameha também aqui no meio, tá ligado? É que, tipo... Isso... Não pode. Vou mostrar pra vocês como é que fica o combo dele. Ó. Fica assim o combo dele. Beleza? Vocês podem colocar aqui o... O... A parada? Pode. Mas... Vamos lá aqui. Deixa eu ver. Ahn... Posso botar aqui o combo também pra ser assim, ó. Buu Kamehameha. Aí bota esse daqui. E bota esse 200 aqui. Beleza. Dá outro combo aqui já, ó. Tá ligado? Esse combo já tendo o canudo. Só colocar na ordem corretinha aqui que já... Já consegue. É que você pode ver que eu tô sugando mana. É porque minha arma tá full sugar mana, velho. Agora... Ahn... Como assim tua arma tá full sugar mana? Deixa eu explicar isso também, né? Que eu só jogo assim na cara de vocês e não falo. Eu vou dar look aqui, ó. Como essa minha glove é a melhor do jogo, aí ela tem 3 slots disponíveis pra você personalizar ela. Eu coloquei 1% de life lit, que ele vai arrancar 1% da vida quando bater. Mana lit, ele suga 3% do dano. E... Ahn... Por último... Aqui eu coloquei skill mais 1. Falta melhorar. Tá bem... Bem ruim, na verdade. Eu recomendo vocês fazerem algumas armas também focadas em dano. Tem algumas que é focada pra você... M... É... Upa, ML. Dá pra fazer muita coisa legal usando slot system, galera. Pra quem não sabe, slot system você... Só basta fazer as dungeons que você consegue pegar os slots. Dá pra colocar em armas free também, tá? Armas free tem slot também. Então, mais ou menos assim fica o combo do Ubi. Então eu vou mostrar algumas coisas que eu citei no vídeo aqui, né? Eu citei no vídeo pra vocês sobre o VIP power. Que vocês conseguem aqui, ó. Digita high pra o KO. Trade. Olha ali, ó. Uma launch. E aqui tem o VIP power. Você consegue ir comprando com 50 star cash. Como que se consegue star cash? Você pode fazer tasks. Delete tasks. No caso, o que é aqui, ó. Delete tasks. Você pode fazer delete tasks. Pode fazer tasks também. Que ficam aqui. E você dropa algumas boxes. E nessas boxes tem a chance de vir star cash. Tá? Tem star cash aqui também, ó. Quando você atinge o level 850. Você ganha alguns star cash. Numa quest. É só chegar, entrar e pegar. Beleza? Tem também digitando talkions. Ou digitando dungeon. Assim, ó. Dungeon. Aí você digita dungeon. Espaço. Quest de área 1 e quest de área 2. Façam essas quests que vocês também vão conseguir star cash. O que mais eu mencionei aqui nesse vídeo pra vocês? Ah, sobre as slots. Os slots que conseguem fazer nessas dungeons aqui, ó. Entra pra fazer a dungeon. Você vai clicar aqui no play. Tem várias dungeons pra você fazer. Então dá pra você fazer várias por dia. E conseguir vários slots system. Várias coisas do slot system. Quase no simul, véi. Aqui, ó. Aqui. A dungeon level mais alta. É bom você fazer com um timezinho. Aí você pode vir aqui nas quests. Vocês vão perceber que alguns itens, eles tem slot. Por exemplo, essas quests aqui, ó. Esses itens aqui, em cima. Nessa quest aqui, você só consegue pegar um desses itens. Mas eles tem slot, tá vendo? Um slot. Beleza? Então vocês conseguem pegar itens free. Que também tem slot. Obviamente eu vou lançar ainda muitos outros free. Com slot. Pra vocês ir customizando ao seu gosto. Então, vou deixar aí nos comentários ou na descrição os três próximos personagens que vocês escolhem. Beleza? Pra esse vídeo não ficar tão longo assim. Eu vou encerrando por aqui. Nos outros vídeos eu vou mostrando mais coisas. Vou mostrando farms. Vou mostrando outras coisas pra vocês. Fechou? É nóis. Não se esqueça de comentar.